A Câmara de Vereadores realizou nesta terça-feira, 30, a última sessão antes do recesso parlamentar que acontece durante o mês de julho. Com a reunião ordinária desta terça-feira, completou-se, portanto, 20 reuniões da terceira sessão da 13ª Legislatura. Na sessão desta terça, foram apresentadas as seguintes proposituras. Projeto de Lei nº 1270-2015 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências para apresentação e encaminhamento à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação para emissão de pareceres de constitucionalidade, ilegalidade e de competência em mérito. Projeto de Lei nº 1272-2015 que denomina o prédio do Centro Ecumênico Sagrado Coração de Jesus destinado a orações como Capela Helena Maria Xavier Nazário para apresentação e encaminhamento às Comissões de Finanças, Justiça e Legislação e de Obras e Serviços Públicos. Indicação 020, Autoria Rodrigo de Lima Braga, que visa reforma nas quadras esportivas de Lagoa Formosa. Essas reformas são importantes para evitar acidentes e contusões, garantindo assim o bem-estar e a integridade física dos usuários. Aprovada. Indicação 021, Autoria de Osmano José da Silva, que visa viabilizar ao Conselho Municipal de Transportes e Circulação a proibição para se estacionar em frente à pista de skate Pedro Paulo Santos Santana. UPP. Aprovada. O presidente da Câmara, Ronaldo Mundim, Bola, informa que a Câmara Municipal de Lagoa Formosa interrompe temporariamente as atividades legislativas até o dia 4 de agosto. Nesse período, não ocorrem as sessões ordinárias, tampouco ações de caráter deliberativo. No entanto, o setor administrativo funciona normalmente para atendimento ao público. Aprovada. O Auction de Câmara, Ronaldo Mundim, Bola, Aprovada. O Auction de Câmara, Ronaldo Mundim, Bola, Yum. Aprovada.